Olá, meus amores! Vamos lá, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade, a letrinha F, né? A letrinha da fada, a fada do tempo da velha, né? Então, só que hoje nós vamos revisar a família, mas formando a famidinha travada, né? Nós vamos ver agora. Então, aqui eu peguei o F maiúsculo de imprensa, porque fica melhor para vocês visualizarem, ok? Então, aqui eu vou formar a famiga silábica de imprensa. Então, aqui eu tenho a família silábica da consoante F de imprensa. Agora, nós vamos usar essa consoante aqui, R. Nós vamos colocar ela entre a vogal, entre a consoante e a vogal. Nós chamamos de letrinha imprometida. E aí, vamos ter o som da família silábica travada, né? Então, vamos lá. F, vou colocar o L no prometido. E aí, vamos lá. F, R, E. Agora, vamos lá. F, R, I. F, R, O. Então, aqui eu tenho a família silábica da consoante F, a famidinha com som normal. F, 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 F. E aqui nós vamos ter a família silábica travada, com Rzinho prometido, que vai receber outro som. Nós já estudamos outras consoantes, né? Então, F, 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 F. Diferente, né? Então, existem algumas palavras onde nós encontramos as sílabas travadas no início, né? Por exemplo, a palavra fraco. Então, a primeira silábica, a primeira, a do início, fraco. F, 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 F Agora, sílaba inicial, travada, fruto. Aqui, açafrão. A palavra açafrão. Isso aqui é um tempero, um condimento que a mamãe usa na alimentação. Açafrão. Então, nós já encontramos a travada na última sílaba. Então, aqui nós temos algumas palavras. Com a famininha, sílaba travada. Fra, fre, fri, fró, fru, frão. Fraco, frevo, frio, fruta e açafrão. Agora, nós vamos para o nosso livro, na página 159. Super interessante. Aqui nós vamos falar, continuando, seguindo o nosso texto lá. Está na quadra do dente, não é? Só que aqui, a gente vai saber um pouquinho, cuidar, cuidar da saúde, cuidar dos dentes. Então, a gente precisa cuidar dos dentes para ter um sorriso bonito, não é? Aqui tem assim, por que os dentes são importantes? Marque um X nas respostas corretas. Então, tem aqui, ó, vários sorrisos, não é? Mas aqui tem, ó, cuidado com os dentes. Deixa um sorriso bonito, sim ou não? Se você acha que sim, marca o X. Abrilham as caras, isso é bom para a saúde dos dentes. Então, se você acha que é, marque o X. Lembre-se que estamos falando sobre a saúde dos dentes. Dentes bonitos e saudáveis. Aqui tem aqui um menininho que ajuda a formar o som das falas. Olha, se temos todos os dentes, será que isso ajuda que a voz seja mais clara, não é? Seja diferencial de quando não tem todos os dentes e fica com dificuldade. Então, se você acha que ter todos os dentes ajuda na fala, você marca o X. Tritura os alimentos. Quando a gente tem todos os dentes e saudáveis, ajuda a mastigar, a triturar os alimentos. O que você acha, marca o X. Quantas vezes por dia você escove os dentes? Olha aí, né? É muita, não é? Uma vez, duas vezes, três ou mais ou nenhuma. Seja sincera, hein? Você usa o fio dental diariamente? Não, não há, sim ou não? Não pode mentir, viu? Senão, o nariz cresce, fica igual o tipo inóquio. Você vai ter um texto chamado Dentes em Dia. O que você acha que vai ser exposto nesse texto? Imagine, depois você vai contar, tá certo? Então, vamos responder essa atividade da página 159 no livro, ok? Aí, vamos para o caderno de atividades pitanguá. Aquela lá foi no livro pitanguá. Vai ser só essa página 49. Reforçando a letrinha F. Ligue cada elemento representado pela imagem ao nome dele. Depois, escreva cada nome com a letra cursiva, ok? Substitua a letra T da palavra fita e descubra outras palavras. Então, você vai trocar aqui a vida da pista, ó. Fita, você vai trocar o T pelo L. Que palavra vai formar? Depois, vai trocar na palavra fita o T pelo C. Que palavra vai formar? Então, essas são as atividades de hoje, terça-feira. Até a próxima aula. Tchau, tchau.